Orb Angard Outer Quest Sling Shock, que eu estou adorando, contra o Geist Fafnir 8-Absorb Sling Shock. Vamos lá, até 5 pontos. Já sabemos que a estratégia para o Fafnir, quando o oponente gira para o lado oposto, é lançar ele fraco. Enquanto isso, o Quest Sling Shock, fazendo o papel maravilhoso dele, de ficar paradinho girando no lugar, assim como o Volcanic Gaston. Sensacional, cara. A Hasbro fez um trabalho excelente com esse driver. E o vencedor foi sim o Angard, 1x0. Uma batalha sem muito... Uau! Eu ia falar que é uma batalha sem muita ação e no fim das contas o Fafnir é quadro e o Angard. Muito bom! 2x1 para o Fafnir. Uau! Ok! 4x1 para o Fafnir. Se o Angard tem um defeito, certamente é que ele ecode com bastante facilidade. As travas dele não são muito eficientes não, hein? Gama desequilibrada ali no Fafnir, mas não sei se vai ser o suficiente, hein? Ok! Quase eclodiu, mas está 4x2. Ok, aí está a prova de que o lançamento fraco com o Fafnir é muito eficiente. 5x1, na verdade não, foram 6x2. E é isso aí, Bladers, essa foi a batalha. Como vocês puderam ver, o Angard tem um defeito que é a sua trava, que não é muito forte. Talvez também seja um pouco parte da mola do Quest Sling Shock, que não é tão boa. Ainda assim, muito interessante esse teste, eu espero que você tenha gostado. Obrigado se você assistiu até aqui. Deixa aí um gostei e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal